Fala Vascaíno! Fala Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração E que Deus possa abençoar as nossas vidas Mais um vídeo pra gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vascão da Gama Noticiário esportivo do Vasco hoje que tá quente Vamos falar muito aí sobre o jogo do Vasco da Gama contra a equipe do Bahia ontem O Vasco que foi garfado, prejudicado aí pela arbitragem Vamos falar bastante aí sobre essa situação envolvendo o jogo contra o Faesquinha, contra o Botafogo No próximo final de semana, no sábado E hoje eu tô dando até um empate pro Botafogo, porque o Botafogo é bônus Tô dando um empate de vantagem pro Botafogo Sobre a efetivação de Paiva, a gente tem novidades aí sobre o novo treinador do Vasco da Gama Esse processo aí de contratações de reforços A gente vai falar muito também porque a gente tem novidades com relação à situação de Filipe Coutinho E também entre outros jogadores que vão chegar aí Pra renovar, oxigenar esse plantel vascaíno que tá precisando Vamos falar muito aqui sobre a situação envolvendo o julgamento decisivo aí Data marcada, a gente tem atualização de hoje Sobre essa situação entre a 777 e o Vasco da Gama na Justiça A venda da SAF Vasco aí dos 31% da 777 Avançando cada dia mais Então vamos lá pessoal, vamos começar falando aqui Sobre o jogo de ontem Mas é o seguinte, se inscreva no nosso canal Porque aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem Bem pessoal, o seguinte O Vasco da Gama ontem foi muito prejudicado pela arbitragem O Vasco jogou de igual pra igual com a equipe do Bahia O Vasco poderia ter vindo com um pontinho aqui pro Rio de Janeiro Houve uma melhora substancial Essa é a grande verdade O Paiva parece que encontrou os 11 titulares aí A gente vai ter alguns problemas aí pra próxima partida Mas valeu pelo empenho do Vasco da Gama Vasco foi lá, jogou de igual pra igual Não fosse a arbitragem, o Vasco teria uma sorte maior O que faltou ontem foi maturidade pros jogadores do Vasco da Gama Você tá empatando lá com o Bahia Bahia invicto dentro de casa Amigo, 40 minutos Fura a bola Fura, fura a bola Fura a bola Acaba, acaba, fura a bola Não deixa o Bahia jogar Cai no chão Faltou um pouquinho de malandragem ontem Vasco tomando gol mais uma vez no final Sobre essa situação do jogo contra o Botafogo Tô dando um empate aqui De vantagem pro Botafogo, né Nosso eterno fruguês O retorno de Dmitri Paeir Pra essa partida que faz muita falta O Paeir, né Vasco com alguns probleminhas ali Vamos ver como que o nosso treinador Paiva Vai montar o time E por falar em Paiva Esse jogo contra o Faísca Deverá ser aí O dia D Pro Paiva Porque é o seguinte O Paiva, se vencer esse jogo Não tem como não deixar aí, meus amigos De efetivar o Paiva Certo? Não vai ter como deixar de efetivar o Paiva Porque o Paiva foi bem no jogo contra o São Paulo Foi bem ontem Imagina, ganhando o Botafogo, né Vai ficar difícil de arrumar desculpa pro Paiva Não acertar aqui com o Vasco da Gama Não ser efetivado Até porque alguns treinadores aí Que estavam sendo especulados no Vasco O Fernando Diniz ontem já foi descartado Falou que não vai pegar nenhum trabalho agora O Cuca falou que quer um tempo também Então assim, cara Se for pra trazer o Ramon Dias Deixa o nosso Paiva Não vamos aí ficar inventando Sobre a situação envolvendo reforços no gigante da colina Vou passar aqui algumas informações Pra vocês, torcedores do Vasco Laureano, o Vasco fechou com quem até aqui? O Vasco fechou com Emerson Rodrigues Jogador que atua pela ponta direita Colombiano O Souza e o Alex Teixeira Jogadores que já estão fechados aí com o Vasco da Gama A gente tomou conhecimento Que o setor da Zaga É o setor que o Vasco da Gama vai mais investir Porque é o setor que a gente considera mais carente E a gente vai ter alguns jogadores se despedindo aí do Vasco da Gama Até pro Vasco enxugar aí a folha O Rojas deve ser devolvido O Léo Pelé se receber proposta Deve deixar o Vasco da Gama Então o Vasco vai ter que fazer uma recomposição ali na Zaga Ontem saiu um noticiário Vindo lá do Palmeiras Que o Palmeiras estava tentando a negociação com o Lianco De que o Lianco estava deixando o Southampton Pra vir ser atleta do Vasco da Gama Que estaria acertado A diretoria do Vasco ainda não confirma Não confirma E outra situação também Sobre o Ramalho O Vasco aguarda a resposta do atleta O Vasco aguarda a resposta do zagueiro Então a gente pode ter até uma Zaga nova ali Com o Lianco e com o Ramalho Pô é outra coisa De repente tu pode jogar com três zagueiros ali Porque o João Vítor tem uma certa qualidade Situação do Tales Uma situação que tem evoluído dia após dia Porque na medida que o New York City não consegue Simplesmente comprador para o Tales Isso vai se desenrolando para um empréstimo O New York City já aceita emprestar o Tales Magno O grande problema do Tales Magno é o salário que ele ganha Esse seria o maior impedimento Mas o Vasco está negociando aí com o atleta Para poder ele ter um retorno aqui no Vasco da Gama Perfeito? Assim como ontem saiu o noticiário aí do Brian Rodrigues Perfeito? Brian Rodrigues aí um excelente atacante aí Sendo sondado aí pelo Vasco da Gama aí O Vasco tem interesse no Brian Rodrigues Excelente jogador Bom, o seguinte E para finalizar essa situação de reforço A gente vai falar de Felipe Coutinho Porque o Coutinho deve rescindir o contrato dele amanhã Tá? Amanhã O Coutinho ontem já fez uma postagem E disse o seguinte, né? Que vai ser um ano de reencontro, gratidão Deixando aí entender que vai jogar mesmo no Vasco da Gama Certo? Chupa, bota fogo Chupa, cruzeiro E quem queria o Coutinho Que o Coutinho é do Vascão Agora sobre essa situação desse julgamento Que é um assunto muito importante Que a princípio vai acontecer no dia 11 de julho Por que a princípio? Eu vou explicar Porque está marcado para ser de forma virtual Esse julgamento Para ser de forma virtual Perfeito? Mas as partes O Vasco da Gama e a 777 Podem pedir para esse julgamento ser presencial Perfeito? E sendo aí presencial A data será alterada Perfeito? Aí a gente terá uma nova data Mas a princípio Dia 11 do sete aí A gente vai tomar conhecimento Tá? É... E aquilo Isso significa dizer que a data aí da venda também Da parte da 777 Está muito próxima Porque a 777 Vai tentar queimar todas as fichas Aqui no Rio de Janeiro Certo? Ela não conseguindo reverter essa situação Ela vai vender Ela já tem uma proposta de 680 milhões da mesa Da Amanda Estão Velho Da Britânica Certo? E o seguinte E o seguinte Meu amigo Vascaen Se ela não obtiver êxito Nessa situação A gente também vai ter resguardado ali Essa situação de penhora Por isso que é importante Embora a situação no arbitral Se sobreponha Ao Tribunal de Justiça Pelo menos a gente com essa situação Dessa liminar A gente não vai ter risco da 777 Chegar aqui Levar o nosso dinheiro embora A gente não vai ter risco de sofrer penhora Nem nada disso Perfeito? Agora Se a 777 reverter Ela vai vender Ela vai vender Vai botar esse aporte aqui De 270 milhões E vai vender por uma quantia Extraordinária E ela que 777 Só Colocou 310 milhões Supostamente Que eu não acredito aqui no Vasco Né? Pode aí receber uma bolada Ainda maior Do que 680 milhões De reais Se Ela aportar esses 270 milhões Porque aí ela ficaria com 51% Das ações do Vasco Caso Ela recuperasse O controle acionário Então Muita coisa Aí em jogo Aí Perfeito? Pessoal Agradeço aí Pela atenção De cada um de vocês Vamos colocar atenção Nesse assunto aí Que é muito importante Vasco neles E a verdade Prevalecerá Valeu